Hoje eu e os meus amigos vamos passar a noite em um parque de camelástica, sem ninguém nos ver. Lembrando que esse vídeo foi feito com a permissão do dono do parque. Mas nenhum funcionário tá sabendo. Então não repitam isso em hipótese alguma. Olá, Icolmeia. Ih, dei uma olhadinha aqui, mas o parque ainda tá aberto. Eu acho melhor a gente entrar lá dentro e esperar até o parque fechar. É bom a gente achar um esconderijo, porque se acharem a gente, vão nos mandar embora. Mesmo chegando no parque, no último horário ainda tinham algumas pessoas brincando. Já entramos no parque. E aí, galera? E aí? E quanta coisa maneira tem por aqui. Nathan, Nathan, pergunta pra moça da recepção que horas fecha o parque. Ah, tá. Vamos falar com ela, vamos falar com ela. Eu acho que eu não quero ir, não. Eu acho que eu não quero ir, não. Oi, moça, tudo bem? Eu queria saber que horas que fecha o parque. Daqui uma hora. Daqui uma hora? Ah, tá bom. Fechou. O nosso objetivo agora é achar algum lugar pra se esconder. Mas aonde? Vê, esse negócio é tão gigante. Aí, acharam algum lugar aí, galera? Não, ainda não. Eu nunca passei a noite num parque de camelástica. Onde seria o lugar ideal pra se esconder? No banheiro! Agora ninguém entra aqui. Acho que a gente vai ficar um tempinho aqui, né? Ah, eu acho que até deu espaço pra descansar. É, eu acho que todo mundo já foi. Parece que sim. É verdade. Uhul! Uhul! Não acredito. Não acredito. O parque é nosso! Que lugar irado! De novo, sem luz! Eita, nossa. Fui eu que apaguei, olha isso! Tudo brilha! Uou! Spider brilho! É, legal, legal. Mas liga a luz aí que eu não gosto muito de escuro, não. Uhul! Tá, galera, se liga. A gente tem muito tempo até o parque abrir de novo. E você aí de casa, já pensou em passar a noite num parque de camelástica? Comenta aqui embaixo. Dessa vez, eu te trouxe uma listinha de coisas que eu sempre quis fazer aqui! Eu sempre quis dar um parque de camelástica só pra mim... Quer dizer, pra gente. Listinha? O que que é, Bruna? E a primeira coisa da minha lista é aprender a dar um mortal. Mas você nem sabe da cambalhota. Então que bom que a gente tem bastante tempo, né? Passamos a próxima meia hora ensinando a Bruna a mandar o famoso mortal. E agora, eu acho que ela já tava pronta. Mas lembre-se, não tem que ter isso em casa sem a ajuda dos seus pais. Vamos lá, Bruna, você consegue. É um, dois, e... Vai! Consegui! É, muito bom. Tá, peraí, peraí. Agora, se eu acertar essa cesta aqui de costas, você tem que se inscrever no canal. Ainda bem que eu tenho essa carta de reverse. Aproveitando que eles deram uma pausa, eu chamei um amigão pra vir aqui vestido de segurança. Ele já tá chegando. Vai dar um sustão neles. E aí, pão-porco, já tô chegando no local. Eu acho que tem alguém vindo. Desculpa, desculpa, não. Desculpa! O que você fez, Bruna? Eu acho que você queria chupar. Ei, tem alguém aí? Olha essas olas e as luzes acesas. Olha lá, olha lá. Dá vindo, dá vindo. Já, 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 já. Ele está ali do lado. Mete o susto, mete o susto. Nós descobriram. Eu sabia que não deveria ter topado essa brincadeira. Xiu, senão ele vai nos achar. Xiu, xiu. Desculpa, desculpa, desculpa. Agora você vai ter que comer um monte de pão com ovo. Pão com ovo? Conheço essa voz. Jorginho? O que você está fazendo aqui? A trollada! E o Brito também! Cadê o Brito? Mas como a gente vai achar o Brito aqui? Não é verdade. A gente tem acesso a todas as salas. Inclusive a das câmeras. A área secreta da Muvie. Aqui é o Brito. E mostrando o que é isso aqui? Não quero isso. Olha. Eu acho que é aqui. Eu acho que é essa a sala das câmeras, Jorginho. Tem ninguém. Alguém? Ah, tá aberta! Não, o computador. Eu acho que é aqui. A gente tem acesso a todas as câmeras do parque. Vamos ver, vamos ver. Acho o Brito aí. Não. Não. Pera aí. Não acredito. Como ele sumiu ali? E ele está comendo um chocolate. Alô, cara, galera. O que você está fazendo aí no topo, mano? Estou comendo meu chocolate. Como você sumiu aí? Mas o Jorginho é nosso parceiro, mano. Desce daí, desce daí. Ah, não acredito que é o Jorginho. Vou descer daqui, então. Agora é minha vez na listinha. O que, Brito? Queimada! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Errou! Isso quer dizer que quem perdeu? Cotonete esmagador. Ah, eu sempre tive medo desse cotonete esmagador, mas eu vou superar. Eu vou fazer. Ele entrou. Ele entrou. Vai, Jorginho. Vai, Jorginho. Você consegue, mano. Vai, pô. Ah, é só isso aqui, mano. Nossa, será que ele está bem? Jorginho. Eu achei que já tinha pulado em todas as partes do parque. Até achar esse super brinquedo. Que isso! Esse sempre foi o meu sonho. O meu também. Mas a gente nem tem ficha. E nem dinheiro. E agora? Que isso! Próximo item da minha listinha. Bora! A próxima brincadeira se chama Pula Estátua. E quem quebrar o isopor passando pelas formas, está eliminado. Tem o nível fácil, nível médio, difícil e super difícil. Dizem que só 2% da população do mundo consegue passar por essa forma. 2% E nós vamos tentar. Bora, 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 bora. Nível fácil, Bruno. Vai, vai. Você consegue. Você começa. Eu consigo. Vamos lá. Eu vou conseguir. Bruna, Bruna. Vai. Você consegue. Agora. Vai. Ela conseguiu. Vai, Natan. Vai, nível médio. Coraçãozinho. Que dá, né? Coraçãozinho tranquilaço. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai. Nível difícil. Brito, essa é com você. Eu nunca pulei sem virar mortal. Mas hoje é o dia. Então eu vou tentar. Vai. Nível impossível. Quem é que a gente vai chamar para esse formato, Brito? Estou sem ideia. Você. Eu? É. 2% da população não é nada. Eu sozinho já sou 3%. Já que você está dizendo, então pode ir. Por favor, abaixa um pouquinho aí. Mais aqui. Aí. Você acha que consegue mesmo? Perfeito. Está perfeito. Pode tomar a distância? Pode. Tá. Vai. Jorginho. 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 O que você fez? Eu afundei. Eu até ia conseguir. Minha mãe me ligou bem na hora. Entendeu? Tchau, Jorginho. Tchau, Jorginho. Eu achei que ele ia conseguir. É, eu também. É, eu não sei se eu achei que ele ia conseguir. Depois de muitas e muitas brincadeiras ali pelas 4 da manhã, todo mundo já estava com sono. Onde é que a gente vai dormir? Tem várias camas. Cama elástica. Ai, entendeu? Até que eu realizei o meu sonho de criança. Dormir em um parque de camas elásticas. São 7 da manhã. Galera, acorda. O parque já vai abrir. Acorda, acorda. Não acredito. Não acredito. Brito, Brito. O que? 7 horas. Vamos embora, então. Conseguiu. Conseguiu. Passou uma noite sem ninguém nos ver. Missão concluída. Agora vamos embora. Eu não acredito. Já tá claro. E eu ainda ganhei um travesseiro. Passou tão rápido que parece que a gente nem dormiu. Nossa senhora. Por mais noites assim com meia aqui na Move de Balneário Camboriú. Parque de Camelásticas. Insano. Se inscreve no canal e rumo aos 10 milhões. Segue todo mundo que participou desse vídeo e a Move Indoor. Até a próxima. Fui. Fui.